Olá pessoal, eu sou a doutora Carla Ferreira, cirurgiã dentista e apresentadora do programa Sorriso Pleno Hoje eu vou falar sobre aparelho ortodôntico autoligado E eu trouxe comigo uma paciente muito querida que também é uma youtuber A Mariana, tudo bom Mariana? Tudo bem Obrigada por ter aceitado o meu convite Obrigada a você pela oportunidade Então gente, a Mariana, ela usa o aparelho autoligado Ela fez um videozinho e colocou, né? Um videozinho não, fez um vídeo e colocou lá no canal dela Vou passar pra vocês verem o vídeo Passa o vídeo aí pra gente Aí olha só, esse vídeo foi no primeiro dia, né Mari? Foi Que a gente tava colocando, né? O aparelho A mamãe tava lá filmando É super tranquilo a colocação, né Mari? É bem legal, não teve nada de mais Mariana ficou um pouquinho assustada Que foi um pouquinho diferente, né? Mas lá no consultório, vê que ela tava quietinha ali Sem muita preocupação E isso aí ela postou, né? No canal dela do YouTube Então, ela me mandou pra mim Então eu falei assim, ah, vamos botar isso na televisão Vamos falar sobre isso Né? Falar sobre isso Agora a gente vai falar, Mariana Sobre como é que foi a sua experiência com o aparelho autoligado No início, eu fiquei me sentindo meio estranha, né? Foi estranha a sensação Dificuldade na hora de comer um pouquinho Na hora de falar Mas depois de uns quatro dias, assim Eu já estava me adaptando com o aparelho Já estava bem melhor Porque a gente tem muita diferença, né? Vou chamar agora a figura Mostrando o aparelho só colado Sem ter... sem estar com nada Primeira figurinha, a gente vai ver os aparelhos, né? Ele tá lá colado, né? É um aparelhozinho onde eu abro, né? Aquele clipezinho, né? Lembra, né? Então a gente abre ali o clipe, né? Então... e não tem as borrachinhas, né? É Isso aí você ficou bem estranha Você não... ficou meio assim Foi ou não foi? Foi, que geralmente as minhas amigas da escola, assim Que usam o aparelho É... com o aparelho de borrachinha, né? Aí, quando eu coloquei o autoligado, ele não tem Aí eu fiquei meio estranha, assim Mas depois eu acostumei... comecei a gostar dele A gente conversou, não foi? Porque é um aparelho de alta tecnologia Todo feito de níquel titânio Nós usamos, né? Os arcos termos ativados, né? É um aparelho, né? Que você pode levar até três meses sem precisar Ir ao consultório, fazer manutenção Que ele continua agindo Você já começou até a ver, né, Mari? Uma diferença, né? Foi Os seus dentinhos embaixo, principalmente, que eram bem, né? É, bem tortinhos Bem tortinhos, né? Bem tortinhos Agora eles estão mais alinhados A gente já tá comendo normal Fazendo tudo normal, né? Então, aí depois a gente, né? Depois de fixado o aparelho A gente coloca o fio, né? Como nessa segunda figura que vai aparecer agora A gente vai encaixar o fio Aí depois a gente vai fechar esse clipe Como na próxima figura Próxima figura já vai aparecendo ele Tá vendo, né? Justamente eu faço isso Eu vou ali, travo E o aparelho montado aparece assim Como nessa figura agora Que vai aparecer Pra gente É o aparelho todo na boca Pronto Tá ali Não tem borrachinha Mas também não tem tanta dor E a gente tem um controle maior Porque as borrachinhas A gente não tem como controlar Né? O que elas Qual a força que elas estão agindo E com aquele clipe ali Né? Aquele clipezinho que fecha A gente consegue Mas eu teve aquele papo, né? Entre nós duas Que você se sentiu estranha, né? Começou a sentir dor Aí eu pedi, né? Pra você comprar Conta pra gente Comprou um monte de serinha Eu fui conversar com você No seu consultório Aí eu falei Que tava sentindo dor Meio estranha, né? Aí você conversou comigo Me explicou os benefícios Aí Depois daquela nossa conversa Eu me senti bem E me aceitei com o aparelho Gostei Comecei a gostar dele Aí Por causa do negócio de dor assim Você me indicou a ser ortodonte Aí eu comecei a usar ela E eu nem usei tanto também Porque eu acabei me acostumando Não Doeu, machucou tanto E eu até brinquei com você, né? Falei assim Olha Você vai estar deixando, né? Quando a gente Que tinha comparação com o carro Não foi? Foi Com você Né? Que os outros Quem fala alguma coisa Daqueles antigos, né? É como se você estivesse usando, né? Os outros estivessem usando Um carro Vamos dizer Um Gol E você estivesse andando Numa Mitsubishi Né? Numa Ferrari Então quer dizer Você estava com uma alta tecnologia Então se alguém Lembra, né? Vai ter brinquente com você Não foi? Falei assim Olha a oportunidade Que você está tendo Está botando O que tem de maior tecnologia Né? Na sua boca A gente sabe que existe Né? Os também cerâmicos Né? Os invisíveis Né? Os transparentes A gente tem até uma foto Do de cerâmica Que eu botei ali Alto ligado também Mas o custo-benefício Às vezes não é tão Não é tão bom assim Às vezes é um pouco alto E você preferiu, né? Junto com seus pais Usar o de metal mesmo, né? Você até chegou a perguntar Mas o custo, né? Não dá ali a pena, né? Então conta mais Como é que é essa história De canal de YouTube Porque eu não entendo nada Conta um pouquinho Pra mim também Vamos lá Bom, é... O meu canal no YouTube Eu criei pra poder... Eu gostava muito De ver os vídeos Das youtubers Com a minha mãe Eu ficava vendo com ela Os vídeos Aí eu gostava muito Essa ideia de gravar vídeo Aí quando eu era menor Tinha uns oito anos Eu comecei a gravar vídeo De brincadeira mesmo Em casa De ir fazendo tudo Essas coisas de brincadeira Aí eu mostrei minha mãe Aí minha mãe falou assim Bom, espero mais um pouquinho Você ficar com uns dez anos Por aí Aí você pode criar Aí quando eu cheguei Aos dez anos Eu falei com a mamãe de novo Aí ela falou Bom, agora você pode Aí eu criei o meu canal E agora eu vou gravar os vídeos, né? Tá pegando o gostinho, né? Tô Esse negócio de gravação A gente pega o gostinho, Mariana É uma coisa Gente, no começo A gente erra, né? É, sim Um monte de coisa Mas depois que a gente Pega o gostinho, né? Até brincar com você Uma coisa assim De canal eu até entendo Eu não entendo É de youtuber, né? Porque canal eu faço De dente Né? Agora youtuber Eu já não entendo muito não Aí fala pro pessoal Entrar no seu canal Procurar Pode falar aí pro pessoal Tá bom Eu queria convidar Toda a galera do Sorriso Pleno E a galera team Pra poder visitar o meu canal Mário Valentino no YouTube Vou ficar muito grata Então, você já postou o vídeo Mostrando, né? O seu Você colocando o aparelho E tudo Como é que foi? O pessoal gostou? Tá vendo comentários? Gostou Eu gravei o vídeo Aí Minhas amigas na minha escola Entenderam, né? O meu aparelho Aí falaram Nossa, que legal O seu aparelho Que fica menos tempo Benefício, né? Assim É, gente Bem diferente, né? Assim, pra elas E Elas agora gostaram Entenderam também Foi bem legal Mas você também tá gostando, né? Sim E o resultado já tá aparecendo Eu acho que é o mais gostoso, né, Mariana? É Porque eu falei com você É um pouquinho diferente Com a descompensação Você vai ter um resultado Muito mais rápido Uhum Olha, muito obrigada, tá? Obrigado a você Você ter aceitado o meu convite Ter vindo aqui Pra gente conversar um pouquinho Sobre o aparelho auto ligado Conversar um pouquinho Sobre também Sobre, né? Sobre você ser essa youtuber Tá aí Começando uma coisa diferente Que você tenha muito sucesso Obrigada Né? Quem sabe um dia Você também vai estar aqui Apresentando um programa Né? Então Muito obrigada mesmo Tá? Te espero lá no consultório Que já tá quase chegando o dia, né? Tá passando Já tá quase chegando o dia De fazer manutenção Tá bom? Muito obrigada Obrigada Eu vou estar agradecendo Os meus colaboradores, né? A Joana Balizando Que me veste A Simone Roibaina Que faz o meu cabelo A minha maquiagem E a Cero Que é minha patrocinadora Então, gente Obrigada Era isso que eu tava Querendo passar hoje Pra vocês E até domingo que vem Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau